A gente é muito enrolado. Sabe como é que é a banda Underground, né, velho? Mas tchau, já deve sair em breve aí, se o Rodon liberar. Essa música fala sobre o massacre dos índios Guarani e Kaiowá, lá no Mato Grosso do Sul, que é uma história que se passa aqui no Paraguai, que é aqui do lado, e no Brasil todo, em Brasília, em todos os lugares. A história do nosso país é a história do massacre disso, né? The Echoes of Silence! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aê!